Meus amigos, minhas amigas em Dores do Indaiá, uma alegria conversar com vocês, peço licença, sou o senador Carlos Viana. Estou aqui com o Heber Dias, nosso candidato a vereador pelo 55. Normalmente vem, uma pessoa que quer o melhor para a cidade, tem compromisso, transparência. E eu como senador e presidente estadual do PSD, muito satisfeito de tê-lo conosco no partido no 55. Pastor, Deus abençoe. Obrigado, senhor. Vale muito por Dores, a cidade merece. O nosso esforço, Minas Gerais precisa desse tempo novo na polícia, viu? Esse é o nosso nome pra nós. Dia 15 de novembro, Dores do Indaiá, bota 55. 5, 5, 5. Para vereador Heber Dias, 5, 5, 5, 5. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.